Devagar, com técnicas. Ahá, agora não dá mais. Você não vai ajudar a cantar o fim? Acabou tudo? Acabou tudo certo. Pois é, vocês não se comprovessem. Vai ser feito agora. Não, Olímpio, eles falaram que vão arrancar. Então vai. Atenção, câmera na ação. Está filmando? De hoje para amanhã, Olímpio, vão arrancar. Daqui a 40 dias, haverá um belíssimo mundo aqui. Deixa eu marcar a data aqui. Ainda bem que vocês não vão ver, tá? Deixa eu marcar a data aqui. Eu vou voltar aqui para conferir. O Nen, você muda mesmo o momento? Muda, né? Dá para falar mais rápido. Não tem jeito que não está. Então você vai... Que personagem criado por Charles Chaplin ficou marcado como um vagabundo ingênuo? O assunto é cidades, estados ou países, cidades, estados ou países, cidades, estados ou países. Muitos de marcado... Com a letra... Quanto? R, três, palavras com R. Cidades, estados ou países com R. Três? Três? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rorando. Que negócio? Uuuuh! Na hora ganha! Minha mãe, isso demorou. De novo! Um novo nesse. Passeio. Nós refaça. Mas paga, eu pago. Vou pagar. Deixa. Vamos lá. Encontre um objeto que comece com a mesma letra do seu nome. Não sei se é um deco. Eu vou até fazer, ó. Entendi. Eu não tinha pra fazer isso. Eu tinha pra boiar o... É, é. Então... Arruma lá que aquela salda é aquele negócio lá que... A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Obrigadinho. Legal. Aqui é o frente e trás. Frente e trás. Maravilha. Tem um anel. Caralho. Cicardinho. Magalhães. Não se sente. Chante! Vem cá, está errada. pages de arroz. Após depósitos. Pega-os. Maravilha. Pega-os. Pega-os. Obrigado por assistir.